Em nome de Cebola Produções é Heitor Costa Repertório novo, meu filho Dinheiro no teu não, mas amor Eu tenho de sombra Olha meu bem, vem cá O heitorzinho não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei, errei Mas vim aqui e pedi o teu perdão A distância tá doendo E não faz sempre o nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais, não vou te esquecer Eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Nerto, DK Design Maredão destemido Black CD Fila Deus cara Vamos juntas Estouro, menino Maredão GD Olha meu bem Vem cá O seu baggueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei, errei Mas vim aqui e pedi o teu perdão A distância tá doendo E não faz rei pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Não vou te esquecer, eu não aguento mais Minha vida é bebê Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Paredão 20 e Fortes Paredão abusado Isaia Sobral Alô meu parceiro Nicolás Freire Tamo junto Paredão dos primos Bebidas vai em Arauá Meu parceiro Elison Schneider do Escurial Segipe Alephia atualização meu filho Estoura dois 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu beijo Eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Sardade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço O rei da atualização Meu parceiro Murilo, atualização Os morais de Itabaiana Estouradinho da mídia, menino Tamo junto, meu filho Vitoriza Sem querer eu olho nossos fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama Paredão do esqui-rock Paredão do tomate Preto do grave E paredões de palmas de Monte Alto Meu parceiro Soneca, paredão Lucas Maurício, barbearia Paredinha poderosa Equipadora Franksson Pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos no meu celular Depois de bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por tu Tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Alô, Márcio Sorte L.S. Gris Alô, Márcio Sorte Alô, meu parceiro, Nicolás do Corte, o Moral de São Domingos, Netinho Mariano, a melhor casa de bolo do Brasil, tamo junto, meu filho A G. Atualização A G. Atualização Sabe quando a gente termina um relacionamento? Sente o alívio Já passei por isso Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que dá pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Varedão, galera do copo Meu parceiro Bruno Sergipe Fest Meu parceiro Léo Cedês Júnior Cedês Lucas Gravaçom E o Javo Morrei pra nós Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Entendo, mas não Acha alguém No nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que dá pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Meu parceiro moral Maiune, cd's Daniel Design Cata, tal design De ouvido, cd's Júnior, cd's Fala meu parceiro Johnny, uísque de balhador Moral, menino! Irmão, preste atenção Escuta com calma Que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre o risco De se machucar Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Se soltar na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Na verdade Ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Mestre, gravações, poça, abusado Neto, DK, design Meu parceiro cego da mídia Luizinho, cd's O melhor do Brasil JF, design Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Se soltar na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Na verdade Ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Alô meu parceiro Rafa Invocado Ótica Alta Visão Meu parceiro Rodrigo Laércio de Fundações Tim da Bob Loqueta Alô Tim Meu parceiro o melhor eletricista do Brasil Alô meu parceiro Nicola dos Portões O moral de Umba Umba Oficina do Negão Restaurante Xerri Os melhores da Tais Soca de Fora Alô Júlio Stifles E Uri Sacra Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar sudo Mas o assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Meu parceiro Fabrício Cedês O moral de Carira Cê beijaria dois irmãos Marcel, Alô, Ítalo, Yuri Ítalo, Fernandes Meu parceiro Bielzinho Canário Estouro, meu filho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde Pare tão terrorista, meu parcero Luiz Miguel, divulgações Vique, céu, vigo, madroquinha, drink, GTM Produções Já viu divulgações Meu patrocinador, Neto Rezende Automóveis Estoura, meu filho Era tudo que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando umas bocas das minhas aquejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, é outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, é outra me beijando Reina certeza, o moral de areia branca Era meu parceiro, Pedro Luiz Ricardo, divulgações João Kleber, divulgações Era tudo que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando umas bocas das minhas aquejadas Pro meu celular vibrar, com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, é outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais, é outra me beijando Samuel Divulgações, sabe atualizações Alô Vitor, alô Vitor Divulgações, alô Vitor Detona Divulgações, alô Vitor Divulgações, alô Vitor Divulgações, alô Vitor Divulgações Alô Rodrigo, da Roadtech, o moral de Itapurã Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade João Vida, atualização, Joaquim, atualização Meu parceiro Julinho, atualizações Léo, divulgações, LS, divulgações Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas saiu se aqui faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Teu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Alô meu parceiro, Luiz, divulgações, Lucas CDs Luiz da mídia, alô Luizinho CDs Luizinho, atualização CJR, crédito, soluções financeiras Certo, costa, dinheiro no teu não, minha filha Mas amor, eu tenho de sobra, minha filha Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que tá fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Me liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que nesse modão eu vou me acabar Oi, manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Me liga, cobra pra mim, tanto faz Me liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social WM Produções Alô meu parceiro e Ud Divino Juninho CDs Maiô de CDs Alô meu parceiro João Vitor Tamo junto O telefone O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Me liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão vai me acabar Oi, mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra pra mim, tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Alô, meu parceiro, risadinha, cd's Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo na hora De ir pra cama Seguro, choro que eu não mereço Seu coração Se o maior defeito é não ter defeito É que o meu coração Só gosta de decepção Desculpa Mas não vou ficar te enganando Cê não merece ser meu último plano Por isso que eu tô te liberando Por isso que eu tô te liberando Tentando cara pra sair te procurando Desculpa Mas não vou ficar te enganando Cê não merece ser meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando cara pra sair te procurando Cê que vai ser feliz que eu tô te acompanhando Alô, meu parceiro, Antônio em portes Alô, pele de pêssego Ari divulgações Peguei o R10 Alô, Beto Ceder, seu filho Alô, Bruno da mídia Vai, Cassazinho Recebo que eu não te amo Como cê me ama Me falta até desejo na hora De ir pra cama Seguro, choro que eu não mereço O seu coração O seu maior defeito é não ter defeito É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa Desculpa Mas não vou ficar te enganando Cê não merece ser meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando cara pra sair te procurando Desculpa Desculpa Mas não vou ficar te enganando Cê não merece ser meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando cara pra sair te procurando Cê não merece ser meu último plano 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 Alô, Cláudia da Invert Crédito e Soluções Financeiras A melhor do centro de Aracadu Ei, tá me escondendo por quê? Tá impossível entender Não tô captando sua mensagem Ei, tem algo errado em você Me fala logo o que é Não vou ficar pegando no seu pé Mas que você ache que eu sou criança Eu não sou não Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no vídeo o amor da sua vida Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Alô, mago, atualização Alô, mago, atualização Meu parceiro Miguel, atualização Estou, menino MN, atualização Miguel, atualizações Por mais que você acha que eu sou criança Eu tô te observando já faz um tempão Posta foto de comida, foto de bebida Mas cadê no vídeo o amor da sua vida Eu só vou voltar quando você tiver coragem Eu só vou voltar quando você tiver coragem De postar foto comigo De me assumir pra geral Se não for assim juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome Na sua publicação Essa é a minha condição Tá isso, divulgações Alô, legal da mídia Netinho, atualizações Meu parceiro Pablin, CDs Passinho, divulgações Alô, meu parceiro, dozinho De Santa Rosa, do Hermírio E toda a galera massa da Temport Estamos juntos, meu filho Bruno da mídia Paredão Luan e Matheus RK Divulgação Divulga nós, meu filho Divulga nós, meu filho Você que fez questão de elaborar sua despedida Só usou palavras soltas e palavras feias Talvez fui bobo pro povo que espera um pouco da gente Eu sei bem quem foi me difamar Foi quem queria a minha vida Pro ex que você não consegue esquecer Ou pro X-Nave que te barulhou pra terminar Eu quero ver quando a saudade bateu Marlon, galera do Frango Alô, Léo, Nenê E toda a galera massa das lotações Que toca o Heitor Costa Alô, Jô, Jô, da mídia Alô, o Lobo Divulgação Talvez fui bobo pro povo que espera um pouco da gente Eu sei bem quem foi me difamar Foi quem queria a minha vida E te levou na mentira Sua besteira foi acreditar Eu quero ver quando a saudade bater Pra qual contato que você vai ligar Pro ex que você não consegue esquecer Ou pro X-Nave que te barulhou pra terminar Eu quero ver quando a saudade bater Pra qual contato que você vai ligar Pro ex que você não consegue esquecer Ou pro X-Nave que te barulhou pra terminar Eu quero ver quando a saudade bater Pra qual contato que você vai ligar Pro ex que você não consegue esquecer Ou pro X-Nave que te barulhou pra terminar Eu quero ver quando a saudade bater Pra qual contato que você vai ligar Pro ex que você não consegue esquecer Ou pro X9 que te barulhou pra terminar Xande Cedês, Kaique Cedês Hulk da mídia, paredinha JR Joalisson Cedês e o Xan Cedês Estoura, meu filho! Luizinho Atualizações Seito ou Costa, essa aqui é nossa, meu filho Vai, 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 gassazinho! Recém largada, abandonada Depois que você foi embora O que será de mim agora? Eu tô tentando ser forte Mas sinto falta do seu beijo E isso é o passaporte Pra pensar em você E tá diminuindo minha vontade de viver Tá só aumentando a saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo E tá diminuindo minha vontade de viver Tá só aumentando a saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo Só com você meu quarto sai do mundo Vai, vou, guia, o J.S. Estúdio A empresa que mais cresce no Brasil Eu tô tentando ser forte Mas sinto falta do seu beijo E isso é o passaporte Pra pensar em você Pra pensar em você E tá diminuindo minha vontade de viver Tá só aumentando a saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo E tá diminuindo minha vontade de viver E tá diminuindo minha vontade de viver Tá só aumentando a saudade de você A gente se amando era a melhor coisa do mundo Só com você meu quarto sai do mundo Eu quero mandar um abração pra toda a galera massa da Malvina City Um abração pra toda a minha família de Rio Franco do Acre É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Alô meu parceiro Cleiton, CD Espancadão, Clécio Divulgações Alô deles com divulgações Fabiano Divulgações Divulga nós, meu filho Fabinho Atualizações Camisa calva e clare Lacoste é meu tênis Pada Raiban curtindo na Pochicayene Chego na balada, eu nem acredito A mulherada endoida no meu cartão sem limite Desce o ronha, salute, um bruleiro e um chandon Deixa mil de gojeta, quebra a conta do garçom DJ abaixa a luz e deixa o heitorzinho brilhar Que as da minha adora ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tão de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca tá bombeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão, é do patrão É do patrão, é do patrão, é do patrão Francisco Cedes, o original Gabriel Atualizações, Gabriel Cedes Guilherme Divulgações, aluno parceiro Augusta Estoura, menino Desce o ronha, salute, um bruleiro e um chandon Deixa mil de gojeta, quebra a conta do garçom DJ abaixa a luz e deixa o heitorzinho brilhar Que as não vinha adora ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tão de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca dá bombeira O passaporte dela tá na minha cadeira É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da cadeira É do patrão, é do patrão O poder do dinheiro conquistando É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá na minha cadeira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Ô Jantos, divulgações, a galera de Lagarto Jeffinho CDs, João Alisson CDs João da mídia, já ouvi tatualizações Alô meu parceiro Rodrigo, empreste com respeito Homem meu filho, ômega K Estoura menino, cê então gosta a qualidade dos seus paredões Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, estalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faz tua hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Padro Guiatrix, bolo atrevido Sil, produções Alô meu parceiro, fãzinho, produções Meu parceiro Eduardo, moral do Boteco Herbs Alô, Elito, Estoura menino De cama em cama, estalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Faz tua hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de prazer Passa uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Eu vou dizer agora Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Samuel das pulmadas Massageadoras Humorado Outra vez Terminei E jurei que não volto pra ti Recaí Te liguei Não superei você nem um pouquinho A diferença da minha ex das outras É que ela fez já tirando minha roupa É só tu me chamar A gente se encontrar Você me dá um chá Que é de primeira Já tentei te deixar Mas sem você não dá Sou apaixonado Na minha negra É só tu me chamar A gente se encontrar Você me dá um chá Que é de primeira Já tentei te deixar Mas sem você não dá Sou apaixonado Na minha negra Quero mandar um abração Pro pastel do Cleo A melhor barraca do Brasil Tamo junto, meu filho Vai, Gassazinho Luz e os CDs Outra vez Terminei E jurei que não volto pra ti Recaí Te liguei Não superei você nem um pouquinho A diferença da minha ex das outras É que ela fez já tirando minha roupa É só tu me chamar A gente se encontrar Você me dá um chá Que é de primeira Já tentei te deixar Mas sem você não dá Sou apaixonado Na minha negra É só tu me chamar A gente se encontrar Você me dá um chá Que é de primeira Já tentei te deixar Mas sem você não dá Sou apaixonado Na minha negra Seita ou gosta, meu filho Diego empréstimo é o nome da firma Estou Mudei de endereço Mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais Do que a casa de antes Estou tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Pra nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo eu quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo eu quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Meu parceiro Rafael Barreto RB Produções Minha filha Dinheiro no teu não Mas por você Vai gastar gente Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero Toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação O teu olhar E o teu cariza Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Pago pra ver Pago pra ver Nem te entender Quero você Por você eu bebo mar de canadinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo mar de canadinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Alô, Alô, Antônio e Bigi Toda a galera massa de Nossa Senhora das Dores Vai, vai, estou aqui, estou aqui O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Pago pra ver Pago pra ver Tente me entender Quero você Por você eu bebo mar de canadinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo mar de canadinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eu quero mandar um abração pra minha mãe Alô, todo Edneide Alô, Emilane E todas as minhas tias Tamo junto, meu filho Sem bolha, todos Raul Lobo Divulgações Meu parceiro Charles, canal Tom